Além do Alairton, do João Paulo e do Kennedy, coloca pra mim os quatro jovens que morreram após retornar de uma festa em Fátima do Sul. Alípio de Oliveira, Pedro Henrique, Carlos Daniel e Álvaro Henrique estavam dentro desse carro quando entre Douradina e Rio Brilhante, eles perderam o controle da direção e acertaram de frente uma carreta. Os quatro morreram na hora, tá? O velório coletivo começou ontem à noite na cidade de Rio Brilhante e uma despedida marcada por muita dor, comoção e muita saudade. O trágico acidente aconteceu na manhã deste domingo na BR-163 no município de Douradina. Quatro jovens morreram. O condutor do veículo, Alípio de Oliveira Neto, de 19 anos, Carlos Daniel Marques Silva, de 17, Pedro Oliveira e Álvaro Henrique Quadro Sampaio. As quatro vítimas retornavam de uma festa que aconteceu neste final de semana em Fátima do Sul para Rio Brilhante, onde mora, quando por motivos que ainda estão sendo apurados, no quilômetro 300, o condutor invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma carreta. Com o impacto, o carro ficou completamente destruído. O corpo de bombeiros e uma equipe da CCRMS Via foram para o local, mas nada puderam fazer porque as vítimas já estavam mortas. O velório coletivo e o sepultamento dos quatro jovens acontecem nesta segunda-feira. A Prefeitura de Rio Brilhante decretou o luto oficial de três dias. Minha total solidariedade a todos os familiares, num momento tão difícil como esse, falando como prefeito, como cidadão, é uma dor, acho que, imensurável e a única coisa que vai confortar nesse momento é a solidariedade das pessoas, é Deus e é o tempo. Bom, pessoal, os quatro foram sepultados hoje pela manhã. Agora eu vou ao vivo para Itaporã conversar com o Eduardo Silva. O Eduardo está aqui comigo. O Eduardo, a gente está em Itaporã preparando uma reportagem especial, mas vamos entender um pouquinho dessa história, porque, claro, Rio Brilhante decretou um luto de três dias, quatro jovens que morreram vítimas de mais um acidente trágico. Detalhe para mim, né, e a gente chegou a conversar com um amigo da família, eu acho que é uma dor imensurável, né, Eduardo? Boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigão, e a todos que nos acompanham. Falamos ao vivo do sul do estado, trazendo nesta segunda-feira uma notícia que não é nada agradável, até porque nós estamos ainda em ritmo de festas julinas, muita gente se deslocando nas estradas e todo cuidado é necessário. Rodrigão, os quatro amigos, eles eram muito queridos na localidade onde eles moravam e três deles foram enterrados em Rio Brilhante. O Álvaro Henrique Sampaio, o Alip de Oliveira Neto e o Carlos Daniel Marques da Silva. Já o corpo do Pedro Henrique Oliveira Lopes acabou sendo encaminhado para a Nova Alvorada do Sul e a cerimônia funeral foi realizada no cemitério da cidade. O sepultamento também foi marcado pela comoção de familiares, amigos e muitos ainda não acreditam nessa situação trágica que acabou acontecendo, tirando a vida desses jovens que tem aí entre 17 e 19 anos, portanto tinham a vida inteira pela frente. E em meio aos lamentos, nossa produção conseguiu conversar aí com o melhor amigo do Álvaro. Vocês me perdoem a voz, o tempo mudou bastante e a gente acaba sentindo um pouco, mas vamos seguir no ritmo. Vamos soltar a entrevista, por favor? Vamos soltar a entrevista, por favor, do melhor amigo do Álvaro? O Álvaro era o meu melhor amigo, o Pedro, o Alípio, que é o Pio e o Carlão. A gente tinha o costume de frequentar o mesmo lugar, que era um centro esportivo, chamado, apelido lá de Barbosão. A gente jogava o basquete quase todos os dias. Os caras sempre faziam o bem para as pessoas. E eu tinha comentado e me chamado para ir também na festa, lá em Fátima. Só que eu não quis ir e estava, sei lá, não estava me sentindo bem para ir. Bom, eu não sei como que vai ser a partir de agora, né? Porque eu já tinha uma rotina que normalmente sai do serviço, a gente se encontrava para jogar basquete. Eu não sei, vai ser estranho, né? Está aí então o relato do jovem, que acabou ficando em casa. Uma história que lembra muito, está viva na memória, a história da Boate Kiss. Muitos não foram para a Boate, lá quando aconteceu um incêndio. E estão hoje aí, né, como é a mesma situação desse moço. Vamos relembrar a situação, Rodrigão? As quatro vítimas retornavam de uma festa que aconteceu em Fátima do Sul, para Rio Brilhante e toda essa situação aí acabou acontecendo ali na região de Douradina, na BR-163, onde o motorista de um veículo invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta. E com o impacto, o carro ficou completamente destruído. Lamentável a situação, Rodrigão, uma vez, que são jovens, conforme apuramos aqui, tinham uma vida inteira pela frente e a gente espera que, pelo menos, sirva de exemplo. Aqui no Sul do Estado ainda estamos com muitas festas. Hoje vai ter artista de renome nacional em Fátima do Sul. Portanto, ainda mais com chuva na estrada, viu? Todo cuidado é necessário. Rodrigão. Eduardo, lembrando que Eduardo está em Itaporã, pessoal. Coloca para mim aqui, obrigado, Eduardo Neto. Coloca para mim a imagem dos quatro jovens. Pessoal, eles estavam em Fátima do Sul. O Fátima do Sul está comemorando, está celebrando. Só que é o que a gente sempre traz, né? Gente, deu cansaço? Para. Bateu sono? Para. Para. É, não coloca, né? Não se desgaste. Não cobre do seu corpo, do seu organismo, da sua reação. Olha só, quatro jovens. E essa aqui foi a última foto, tá? A última foto na festa de Fátima do Sul. Ó, dois têm 18 anos, um tem 17, aliás, dois têm 19, um tem 18 e outro tem 17. Cinco horas antes da tragédia acontecer. A nossa solidariedade, o nosso conforto aos familiares do Alípio, do Pedro Henrique, do Carlos Daniel, ao Álvaro Henrique. E lembrando que a Prefeitura de Rio Brilhante decretou luta oficial por três dias. Três dias, viu? E a gente viu ali o Caluã, né, melhor amigo do Álvaro, falando que dor, pessoal. Que dor. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar, tá bom?